Música Em meados de 1988, um casal mineiro com o sonho de morar na praia deixava a cidade natal para se arriscar em terras alagoanas. A escolha para fazer sucesso por aqui foi um tradicional boteco. Música Bom, o Divino Agula nasceu de um sonho de sair do interior do país e vir morar numa cidade de praia. Após a minha formatura, nós viemos passear aqui e minha esposa se apaixonou e já voltou para Minas Gerais chorando falando que queria morar em Alagoas. A gente começou com uma pequena garagem, dois funcionários, eu e ela. Foram cinco anos de trabalho árduo, sem férias, só nós dois e conseguimos criar uma identidade na cidade tanto que o Divino Agula hoje completa 30 anos. O restaurante, que lá no início servia espetinhos, cerveja gelada, caldinho de feijão e torresmo, ainda hoje faz sucesso com a culinária mineira. Mas para atender o grande público que passa pela capital alagoana também se especializou em comida brasileira. São 45 petiscos, 34 pratos e 16 opções de sobremesas. Entre os mais pedidos estão a picanha, o amostrado e o peixe com laranja e arroz de polvo. Parte dos alimentos usados nos pratos vem de fazendas orgânicas, uma tendência adotada pelo André. Ah, e sabe quem divide a cozinha com ele hoje? O Vitor, um dos filhos do empresário. Tem que manter a mesma coisa, o mesmo gosto, o mesmo tempero, a mesma qualidade. Então eu tento mais mexer um pouco na parte estética dos pratos, com alguns toques mais modernos também, mas sempre guardando a característica do restaurante, do Divina, que é comida de casa, comida brasileira, bem feita. Para receber cerca de 15 mil pessoas por mês, o restaurante conta com quatro ambientes. O externo, onde os clientes podem comer e beber de frente para uma das principais avenidas de Maceió. O interno, um local mais reservado e aconchegante. O espaço para as crianças e o local de eventos. Para atender esse grande volume de pessoas, a família conta com 89 colaboradores. E quem acompanha de perto e faz toda a parte de treinamento de todos é o outro filho do André, o Diogo. A gente tem muitos funcionários antigos, eu acho que metade da minha equipe tem mais de 10 anos de casa. Então são funcionários que estão sempre dando toque para os funcionários novos. E nesse período a gente tenta trabalhar da melhor forma ele. Então a gente faz diversos treinamentos, cerca de dois, três treinamentos por semana. A gente deixa ele durante um mês numa parte só para conhecer os pratos, só levando as comidas na mesa, saber como funciona, como são as apresentações. Como a gente tem um cardápio vasto, extenso, isso funciona muito bem para a gente. E a gente também tem um plano de carreira, de cargos e salários para os nossos funcionários. Então ele pode começar como o Comim, ele passa para a etapa de Garçom Júnior, depois ele passa pela etapa de Garçom. Ele pode chegar a ser um supervisor de área ou até um dia ser um gerente. Como um dos meus gerentes que trabalha à noite, um ano atrás ele era um dos nossos melhores garçons da casa. Olha, o Divina tem um astral muito próprio, sempre teve, sempre foi um local de encontrar todas as tribos, de todas as idades. Então a gente sempre encontrou os amigos, veio também com os pais, pessoal de faculdade, pessoal de fora, turista, todo mundo se encanta e sempre foi um ponto de encontro de todo mundo. Além do atendimento e da culinária, o restaurante se destaca com a premiada carta de vinhos e de cervejas artesanais. Há uns seis anos a gente coleciona alguns prêmios em relação à carta, que é um prêmio da Prazeres da Mesa, que por seis anos consecutivos a gente sempre ganhou, com uma melhor carta, até 200 garrafas de vinho. E recentemente, há uns dois anos atrás, a gente começou também nessa onda de cerveja artesanal, que veio crescendo e que cada vez toma mais espaço no Brasil inteiro. Trinta anos depois de começar o restaurante ao lado da esposa, o André fala da satisfação em ver o legado da família ter continuidade através dos filhos. É um orgulho muito grande para um pai ver o filho na linha de sucessão. Quando eles eram menores, eu perguntei o que eles queriam da vida. Pensa com calma e tal. Eles demoraram uns 15 dias, os dois chegaram para mim, e falaram, não pai, nós queremos o Divina Gula.